E a Samsung fechou uma parceria com a marca Meson Kitsune para fazer uma edição especial e inédita do Galaxy Watch 4 e do fone de ouvido Buds 2. O objetivo é unir tecnologia, música e moda. Confiram. E até no carregador sem fios do aparelho. No Galaxy Buds 2, o design é basicamente o mesmo, com a marca na embalagem, no cabo USB, dentro do próprio estojo, nos fones de ouvido e até em uma case de couro para proteger a caixa onde são recarregadas as baterias dos fones. As versões especiais do Galaxy Watch 4 e do Buds 2 já podem ser compradas em alguns países, como Estados Unidos e Coreia do Sul. O smartwatch personalizado custa 400 dólares, cerca de 2.200 reais. E os fones estão saindo por 250 dólares, ou pouco menos de 1.400 reais. Você já imaginou como seria bom transformar restos de madeira em óleo combustível? Uma empresa da Holanda patenteou um processo que faz exatamente isso. E mais, vários materiais que sobram na agricultura também podem ser utilizados. Vejam só que interessante. A Vertoro, uma startup holandesa de produção de energia, patenteou um processo termoquímico para produzir combustível utilizando resíduos de agricultura, restos de madeira e até biomassas. O processo usa esses materiais para extrair a lignina, uma molécula que até então não era aproveitada como combustível por apresentar instabilidade. Mas agora pode ser processada em escala comercial, substituindo os combustíveis fósseis. Segundo a empresa, a lignina é um material em maior abundância na natureza e com um dos maiores potenciais de reaproveitamento. O chamado ouro verde vai ser produzido em uma refinaria financiada pela empresa de logística dinamarquesa Maerski. O primeiro uso comercial em larga escala do combustível renovável da Vertoro está previsto para o ano que vem, com a Maerski utilizando resíduos marítimos para a produção do material. O investimento é parte da meta da gigante de logística em se tornar neutra em emissão de carbono até 2050.